Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que não amou Um amigo me falou que viu ela passar Com outro de mundana se não era eu Então resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um papo fluir Um gelo e um amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca Volta aqui não tem esse que não chora Então sai pra mim um papo fluir Um gelo e um amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca Volta aqui não tem esse que não chora Siga o line Contados para show 719-8703-7241 Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que não amou Um amigo me falou que viu ela passar Com outro de mundana se não era eu Então resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um papo fluir Um gelo e um amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca Volta aqui não tem esse que não chora Então sai pra mim um papo fluir Um gelo e um amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca Volta aqui não tem esse que não chora Não tem esse que não chora Aliás me abraçando aquele abraço meu irmão Segura que ela está com outro machuca Segura que ela tá com86 E dá um play, mocha o forroção, virou bagunça no paredão E dá um play, mocha o suingão, virou bagunça no paredão Alô, né, o seu paredão, esse porra que a sucessão é só aí Mas é que eu tô legal, bicho, ressalto o mundo de dia E a noite na zoeira, putaria, olha que eu tô igual bicho, ressalto o mundo de dia E a noite na zoeira, putaria, eu tô daquele tipo que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e o carro da hora Eu tô daquele tipo que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e o carro da hora Oi, pai, mocha o suingão, virou bagunça no paredão E dá um play, mocha o forroção, virou bagunça no paredão E dá um play, virou bagunça no paredão E dá um play, mocha o suingão, virou bagunça no paredão Mas é que eu tô igual bicho, ressalto o mundo de dia E a noite na zoeira, putaria Eu tô igual bicho, ressalto o mundo de dia E a noite na zoeira, putaria Eu tô daquele tipo que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e o carro da hora Eu tô daquele tipo que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e o carro da hora E dá um play, mocha o suingão, virou bagunça no paredão E dá um play, mocha o suingão, virou bagunça no paredão E dá um play, mocha o suingão, virou bagunça no paredão E dá um play, mocha o suingão, virou bagunça no paredão Joga mão pro céu, diga obrigado Eu tô solteiro, todos matelados Vai botar mão pro céu, diga obrigado Eu tô solteiro, todos matelados Puxa negão, vem Qual é o meu estado civil? Solteiro Qual é o meu estado civil? Largado Qual é o meu estado civil? Solteiro Qual é o meu estado civil? Vim Tama me perguntou quando é que eu vou casar Só pra lá, coroa, vai jogar praga pra lá Tama me perguntou quando é que eu vou casar Só pra lá, coroa, vai jogar praga pra lá Joga mão pro céu, diga obrigado Eu tô solteiro, todos matelados Joga mão pro céu, diga obrigado Eu tô solteiro, todos matelados Tama me perguntou quando é que eu vou casar Tama me perguntou quando é que eu vou casar Só pra lá, coroa, vai jogar praga pra lá Joga mão pro céu, diga obrigado Eu tô solteiro, eu tô solteiro Joga mão pro céu, diga obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Lá voltamos pro céu, diga obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Joga mão pro céu, diga obrigado Eu tô solteiro, tô desmatelado Puxa negão, bora beber, bora beber, bora beber, ao vivo pra você Oi Alô, meu irmão, abenço com a doações e o gravações Esclare na parede pro meu sono derrubar, pra todo mundo ver, dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo, levantando a mulherada, rebolando, dançando na frente do bar Bebim, 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 comendo água e tocando fozinho Bebim, 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 comendo água e tocando fozinho Bebim, 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 comendo água e tocando o forrozinho Bebim, 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 comendo água e tocando o forrozinho Escora na parede pro meu sono derrubar Tá todo mundo bebendo, dançando na frutinha do bar Escora na parede pro meu sono derrubar Tá todo mundo bebendo, dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando a mulherada Rebolando, dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando a mulherada Rebolando, dançando na frente do bar Bebim, 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 comendo água e tocando o forrozinho Bebim, 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 comendo água e tocando o forrozinho Bebim, 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 comendo água e tocando o forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e tocando fozinho Vamos dançar, vamos dançar Com certeza da paixão na pisadinha Segura, menino Com certeza da paixão na pisadinha Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chegou meu peixinho dela Chamo ela de vizinho Segura minha velha, vem! Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chegou meu peixinho dela Chamo ela de vizinho Segura minha velha, vem! Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ainda não me chamo de maléu Ainda não me chamo de bebê Porque era assim que ela me chamava É uma feliz carinhosa Mas difícil de esquecer Ainda não me chamo de manego Ainda não me chamo de bebê Porque era assim que ela me chamava É uma feliz carinhosa Mas difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E meu término é recente Você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Pra passar um dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Não tivesse no presente Uma pessoa no passado Acertar essa situação É uma forma de amor E eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chamem de meu amigo Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava É uma feliz carinhosa Mas difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu amigo Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava É uma feliz carinhosa É mais difícil de esquecer Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Não tivesse no presente Uma pessoa no passado Acertar essa situação É uma forma de amor E eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chamem de meu amigo Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava É uma feliz carinhosa Mas difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu amigo Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava É uma feliz carinhosa Mas difícil de esquecer Legal, tô falando de bebê, pai Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Que tudo fica resolvido O que era solidão Se transformou em alegria Eu esqueço até dos meus problemas Quando estou em tua companhia E com você tudo fica mais fácil Fica difícil até de escolher Eu me sinto no mundo Quando estou com você Tô falando de bebê Bora brindar Pra ficar melhor se for open bar Eu tô falando de bebê Te encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Tô falando de bebê Bora brindar Pra ficar melhor se for open bar Eu tô falando de bebê Te encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Mas é só você chegar Mas é só você chegar E tudo fica resolvido O que era solidão Se transformou em alegria E eu esqueço até dos meus problemas Quando estou em tua companhia E com você tudo fica mais fácil Fica difícil até de escolher Eu me sinto no mundo Vou dar o fio pra vocês Suíga Suíga Coincidência da paixão Na pisadinha Olha eu tava na balada com o meu amigo Zé Passou uma novinha e ela buscou pra mim E Zé me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi assim Olha eu tava na balada com o meu amigo Zé Passou uma novinha e ela buscou pra mim E Zé me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi assim Mamã que é mamãe Eu mamei por nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamã que é mamãe Eu mamei por nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamã que é mamãe Eu mamei por nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamã que é mamãe Eu mamei por nos peitos Imagina uma novinha Ao vivo pra vocês Olha, eu tava na balada com o meu amigo Zé Passou uma novinha e ela buscou pra mim E Zé me perguntou, e aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi assim, vem Tava na balada com o meu amigo Zé Passou uma novinha e ela buscou pra mim E Zé me perguntou, e aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi assim, mamãe que a mamãe Eu mamei por no espeto Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe quer mamãe? Eu mamei por no espeto Imagine uma novinha! Puxa, negão! Bora bebê Chico! Sou homem rachilhado, cem por cento vigiado Vamo nessa! Vim! Vim! Bora bebê! Vou não, não posso não Minha mulher é o sobrenome, é confusão Bora bebê! Vou não, não posso não Ela nem deixa nem eu sair no portão Ó meu amigo, o coceiro, por favor, não case não, viu? Não case não, viu? Antes eu saía pra balada e agora só confusão, viu? Só confusão, viu? Todo mundo quer saber por que eu deixei de ser safado Sou homem rachilhado, cem por cento vigiado Todo mundo quer saber por que eu deixei de ser safado Sou homem rachilhado, cem por cento vigiado Vim! Vim! Bora bebê! Vou não, não posso não Minha mulher é o sobrenome, é confusão Bora bebê! Vou não, não posso não Ela nem deixa nem eu sair no portão Bora bebê! Vou não, não posso não Minha mulher é o sobrenome, é confusão Bora bebê! Vou não, não posso não Ela nem deixa nem eu sair no portão Doçar, doçar, doçar Doçar, doçar Segura a metida! Vamos dançar, vamos dançar! Pensando bem, você se merece Mas a tua história não vai acabar, não vem Daqui se paga, daqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela está livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, amigo! Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido, me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois eu estava aqui Mando ele assim, me falando da lingerie Que eu comprei pra ti Que eu tanto te dei, te confiei Só que eu errei Tu ainda tá Pensando bem, você se merece Mas a tua história não vai acabar, não vem Daqui se paga, daqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga Já agora vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela está livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, amigo! Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido, me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois eu estava aqui Quando o Edson me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Que eu tanto te dei, te confiei Só que eu errei Tu me traí A, 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 a O surfão Pog baskets Essa é a chassa pro povo, bota o manicômio, bota o manicômio Só porque virou tua ex, tanto faz e tanto fez, pra ela era apaixonada, olha que não tem mês Cê não sabe o que é o amor, tudo que já não serviu, ela foi mulher fiel, ela nunca distraiu Só o que aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não, lava tua boca de água e sabão Rapariga não, rapariga não, na sua corpinha bonita ela também tem coração Rapariga não, rapariga não, lava tua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não, na sua corpinha bonita ela também tem coração Só porque virou tua ex, tanto faz e tanto fez, por ela era apaixonada, olha que não tem mês Cê não sabe o que é o amor, tudo que já não serviu, ela foi mulher fiel, ela nunca distraiu Salguinha que não presta é você Rapariga não, rapariga não, lava tua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não, na sua corpinha bonita ela também tem coração Rapariga não, rapariga não, lava tua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não, na sua corpinha bonita ela também tem coração Rapariga não, rapariga não, na sua corpinha bonita ela também tem coração Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Até amanhã, seu dia, amor Chora, paixão Chora, paixão Se eu não posso ter, fico imaginando Se me falta a coragem, fico esperando Mas até quando, se ficar imaginando Não vai adiantar nada, nada Nem ficar sentado esperando a hora de você chegar Ah, ouvi falar que vou se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso, muita mala Ouvi falar que vou se mudar daqui Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Se eu não posso ter, fico imaginando Se me falta a coragem, fico esperando Mas até quando, se ficar imaginando Não vai adiantar nada, nada Nem ficar sentado esperando a hora de você chegar Ah, ouvi falar que vou se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso, muita mala Ouvi falar que vou se mudar daqui Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala aí também? Coincidência da paixão Ao vivo pra vocês, na pisadinha Coincidência da paixão Na pisadinha Você morava no meu coração O tempo todo a chave tava em tuas mãos Pra entrar, sair quando quiser E fazer o que der e vim é Você foi despejada do meu coração Pra morar no pergulhar nesse epistonhão Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave tava em tuas mãos Pra entrar, sair quando quiser E fazer o que der e vim é Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Contaço para show 719 473 712 41 Ou 992 99 90 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 26 53 25 26 20 25 Não vou virar a página, o certo é rasgar Não venha me dizer que não dá Não quero sentir saudade, nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver, se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver, na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Você sabe aonde eu moro, sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar, e vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Você sabe aonde eu moro, sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar, e vai querer ficar Vê se para, vê se vai e volta Não vou virar a página, o certo é rasgar Não venha me dizer que não dá Não quero sentir saudade, nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver, se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver, na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Você sabe aonde eu moro, sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar, e vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Você sabe aonde eu moro, sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar, e vai querer ficar Vê se para, vê se vai e volta Coincidência da Paixão Ao vivo pra vocês Como é bom São João na roça, vamos brincar Como é bom São João na roça, vamos festejar Como é bom São João na roça, não arrasta a pé Como é bom São João na roça, quando tem muita mulher Como é bom São João na roça, quando tem muita mulher Vou tocar fogo na fogueira, quero ver bailão subir Se for boa brincadeira, vou entrar, não vou sair Se for boa brincadeira, vou entrar, não vou sair Toca fogo na paioça, como é bom São João na roça Toca fogo na paioça, como é bom São João na roça Como é bom São João na roça, vamos brincar Como é bom São João na roça, vamos festejar Como é bom São João na roça, não arrasta a pé Como é bom São João na roça, quando tem muita mulher Como é bom São João na roça, quando tem muita mulher Vou tocar fogo na fogueira, quero ver bailão subir Se for boa brincadeira, vou entrar, não vou sair Se for boa brincadeira, vou entrar, não vou sair Toca fogo na paioça, como é bom São João na roça Toca fogo na paioça, como é bom São João na roça É hoje que eu vou beber até cair Se eu cair, continuo bebendo e deitado nessa zona Simbora! Me dá uma pedrinha de gelo Me dá um gelo que eu já tô gritando opa Se tu me der uma pedrinha de gelo Eu vou tirar minha roupa Me dá uma pedrinha de gelo Me dá um gelo que eu já tô gritando opa Se tu me der uma pedrinha de gelo Eu vou tirar minha roupa O calor de São João tá me matando Tá mudando minha cara Eu vou brincar São João no interior Num deserto do Sahara Eu vou brincar São João no interior O calor aqui não dá sopa Eu vou tirar minha roupa Me dá um gelo Me dá um gelo, seu Zé Me dá um gelo e a garota também quer Me dá um gelo Me dá um gelo, seu Zé Eu tô com gelo e um gelinho de mulher Me dá um gelo Me dá um gelo, seu Zé Eu quero gelo e a garota também quer Me dá um gelo Me dá um gelo, seu Zé Eu tô com gelo e um gelinho de mulher Me dá um gelo que eu já tô gritando opa Se tu me der uma pedrinha de gelo Eu vou tirar minha roupa Me dá uma pedrinha de gelo Me dá um gelo que eu já tô gritando opa Se tu me der uma pedrinha de gelo Eu vou tirar minha roupa O calor de São João tá me matando Tá mudando minha cara Eu vou brincar São João no interior Num deserto do Sahara Eu vou brincar São João no interior O calor aqui não dá sopa Eu vou tirar minha roupa Me dá um gelo Me dá um gelo, seu Zé Me dá um gelo e a garota também quer Me dá um gelo Me dá um gelo, seu Zé Eu tô com gelo e um gelinho de mulher Me dá um gelo Me dá um gelo, seu Zé Eu quero gelo e a garota também quer Me dá um gelo, me dá um gelo, seu Zé Eu tô com gelo e um gelinho de mulher G1, 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 G2, G1, 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 G1 Na emenda, mas acorda direito Na emenda, pra acordar não rebentar Na emenda, mas deu um nó de respeito Quero o povo satisfeito, brincando de emendar Na emenda, tem moça que quebra a chura Na emenda, depois não pode emendar Na emenda, mas cantador de viola Arruma rima nova, não deixa a rima quebrar Puxa o fôlego, neguinho Na emenda, eu vou fazer um engenho Na emenda, de corda de caruá Na emenda, é um trabalho bonito Mulher torcendo comigo, fazendo a corda coxá Na emenda, o velho tava brigando Na emenda, depois deram pra brigar Na emenda, a tristeza cria o dó O vã enganou o voo, na hora de emendar Quero convidar meu amigo Arnaldo, da banda Xote Nordestino, pra cantar comigo Vambora! Deixa comigo, Jean Na emenda, mandei fazer um engenho Na emenda, de corda de caruá Na emenda, é um trabalho bonito Mulher torcendo o candido Pra bem acordar, acordar Na emenda, as moças tavam brincando Na emenda, depois deram pra brigar Na emenda, a tristeza cria o dó O voo e o meu novo dó Na hora de emendar Coincidência da paixão Ao vivo Contados para shows É o 71-8703-7241